Se você pegar toda a história do Bitcoin, ele valorizou muito, né? Ele foi inventado em 2008, começou a funcionar em 2009, então em 2010 ele valia coisa de centavos de dólar. Aí ele teve o primeiro pico lá em 2011, 2012, que ele chegou a valer 6 dólares no Bitcoin. Aí muita gente falou, não, caramba, é bolha, não sei o que lá, não sei. Aí caiu realmente o valor para 2 dólares, depois subiu para 1.200 em 2013. Aí depois caiu de novo, 2017 subiu novamente, foi até 2017, chegou a quase 20 mil dólares um Bitcoin. E agora chegou a 66 mil dólares há pouco tempo, há poucos dias atrás. E está caindo agora, não sei como é que é, se vai voltar a subir, se vai cair mais um pouco, mas a verdade é, a tendência no longo prazo que eu vejo é justamente de subir. Por quê? Porque a minha visão como libertária é que ele vai substituir o dinheiro como a gente conhece. É muito melhor do que real, dólar, essas moedas fiat, porque justamente essas moedas fiat, como elas ficam na mão de político, você tem esse problema. O político, quando tem interesse político, ele imprime dinheiro, gera inflação, faz toda a bagunça lá na base monetária do país. A gente, aqui no Brasil, a gente viveu muito isso. Então, há uns 80, nossa senhora, é uma loucura. Aqui no Brasil, nos 80, Estado imprimia, o Rio de Janeiro imprimia dinheiro, o São Paulo imprimia dinheiro, o governo federal imprimia dinheiro. E não era à toa que a gente tinha algumas fações malucas de não sei quantos, 80% ao mês. Enfim, o Bitcoin não tem isso. Ele tem um procedimento fixo de quanto dinheiro é liberado, é criado, e não passa daquilo. Então, ele é muito mais previsível. Você consegue ter uma previsibilidade muito boa. Isso é bom. Isso pode ser que seja realmente o dinheiro do futuro. Não sei, porque será que alguém vai sair com o Bitcoin na mão? Ele vai se materializar numa nota, numa moeda? É, não, a ideia do Bitcoin... Em tese, você pode até imaginar alguém fazendo alguma coisa desse tipo, mas a ideia é você usar o celular, né? Não sei se você já sabe, mas o El Salvador, o país ali da América Central, ele teve uma revolução justamente porque ele adotou o Bitcoin como moeda de curso corrente. Lá no El Salvador, você vai no McDonald's, compra o McDonald's com o Bitcoin, vai na peixaria, na sorveteria, compra as coisas ali e tem funcionado muito bem, né? Ainda tem alguns... Algum atrapalhado ou outro golpe acontece, né? Como eu falei, é uma tecnologia nova, o pessoal não está acostumado, às vezes erra, coisa e tal. Como o Pix teve aqui no Brasil também, né? Um monte de golpe. Mas golpe vai ser, né? O Pix é um bom exemplo. O Pix em si é uma ideia genial. Exato, uma coisa que ajuda pra caramba. Ah, mas aí tem o cara que usa o Pix pra dar golpe. É aquele negócio. Toda tecnologia nova vai ter esse tipo de coisa que o pessoal aproveita pra dar golpe, né? O fato é que lá em El Salvador a coisa está funcionando muito bem. O pessoal está bastante empolgado com isso lá, né? Ainda não vê. Vai levar um tempo ainda, né? Até porque esse tipo de experiência requer que a coisa funcione por um bom tempo pra ver se realmente vai ter vantagem pra sociedade. Se as pessoas vão realmente ter uma moeda mais estável ali. Mas até aqui está indo muito bem lá. E eu não vejo a hora do Brasil fazer alguma coisa. Abandonar o real e passar a usar só Bitcoin. Eu acredito que vai chegar esse dia. É mesmo. Aonde? Mas vai chegar. Sei lá. Você acha que o Brasil está preparado pra uma revolução dessa? Eu acho que o que vai acontecer não é que o governo vai querer fazer isso, né? É que isso vai acabar acontecendo, né? Vai ter o quê, né? Eu vejo o que aconteceu em El Salvador. El Salvador, aliás, vários outros países aqui da América Latina, Equador também aconteceu isso. O governo era tão irresponsável com a moeda que a população parou de usar a própria moeda e começou a usar o dólar, né? Então, El Salvador já estava nessa situação. Eles já estavam usando o dólar como moeda. Eles têm a moeda deles lá, mas ninguém usa na prática. Já é o dólar a moeda corrente. E agora o Bitcoin. Então, assim, o que pode acontecer no Brasil, eu não descarto essa possibilidade, é justamente o real ficar uma moeda tão ruim, tão desvalorizada. Na Argentina, o pessoal já tem feito muito isso. A Argentina já usa muito o dólar, né? O pessoal lá pra se proteger da inflação. E o Bitcoin está crescendo nesse sentido também lá, né? Você mantém o seu canal tratando de Bitcoin e criptomoedas? É, olha só, o meu canal, eu tenho um canal que é... Eu tenho dois canais, na verdade. Eu tenho um canal que é mais um canal onde eu falo as notícias e coisa e tal, que é o canal Ancapsule. E eu tenho outro canal que é uma experiência que a gente começou de fazer um canal distribuído. Um monte de gente colabora pra fazer o canal Visão Libertária. Então, tem vários narradores, várias pessoas que escrevem os textos. E neste canal, no Visão Libertária, eu faço isso. O canal, ele é distribuído. Então, o que eu recebo do YouTube, eu transfiro tudo pra Bitcoin e a gente faz o pagamento das pessoas todas em Bitcoin. Já é todo um ecossistema que funciona ali com base no Bitcoin desde 2018, quando eu comecei essa história toda com Visão Libertária, né? Então, assim, eu já uso o Bitcoin há bastante tempo, até a ideia era incentivar o pessoal, né? Porque, como eu disse pra você, a ideia do narcocapitalismo, a gente sabe que o Estado tá indo. Inclusive, eu não sou uma pessoa violenta, eu não acredito em revolução, em pegar em arma contra o Estado, nada disso. O que eu acredito que vai acontecer é que, naturalmente, a sociedade vai evoluir nesse sentido e as coisas vão cada vez mais, o pessoal usando tecnologia, cada vez dependendo menos do Estado, até o ponto que o Estado vai ficar inútil, não vai servir pra nada. Vai ficar obsoleto. Vai ficar obsoleto, exatamente. Você já tá vendo algumas coisas dessa acontecerem, né? Você já viu muita gente, até eu falo pro pessoal, o pessoal da esquerda já tá usando o boicote social, que é um conceito libertário. O que é o boicote social? É a questão do cancelamento, a cultura do cancelamento. É uma forma de justiça que você não depende do Estado. Você acha que fulano tá falando uma coisa que você não gosta ou tem algum problema. Ao invés de você entrar na justiça, tentar criar uma lei contra aquilo e coisa e tal, que seriam as soluções estatais, seriam as soluções envolvendo o Estado, você faz um boicote social contra ele. Você fala, olha só, fulano é um cara feio e bobo, eu não gosto dele, não contratem ele. Aí tem aí uma série de contas da esquerda que fazem esse tipo de coisa. Eles estão usando o mecanismo libertário. As pessoas naturalmente começam a usar mecanismos que não dependem do Estado, porque elas têm a tecnologia. A tecnologia muda a forma. Fica melhor usar a tecnologia pra isso. Mas eu não consigo defender a cultura do cancelamento. Não, eu não tô dizendo que é uma coisa positiva. Eu tô dizendo que é uma saída fora do Estado. O que eu acho que tá acontecendo ali? Eles estão usando porque é o caminho que eles têm mais fácil. Mas eles estão usando errado, porque eles estão usando por qualquer coisa. Esse tipo de coisa seria por uma situação em que realmente você tem um fato grave acontecendo e você quer, de fato, fazer a exclusão social, como o Hoppe fala. Hoppe é um grande escritor libertário, ele fala isso, a exclusão social. Isso seria justo nessa situação. Do jeito que eles estão fazendo, eles estão usando o mecanismo, usando de qualquer forma. Mas é importante notar isso. As pessoas começam a usar os mecanismos libertários justamente por quê? Porque são mais fáceis do que usar o Estado. É mais fácil você criar um giant, sleeping giant, o nome da conta lá, e tentar fazer uma chantagem com as empresas, do que você criar uma lei, tentar botar no Congresso, fazer uma lei, botar na Justiça, e coisa e tal. É um mecanismo muito mais fácil. Eles estão usando errado, estão desperdiçando uma coisa que é muito bem feita. Mas esse é o sentido da coisa. E olha só, o pessoal da direita também tem usado mecanismos libertários. Você vê o caso do Alain dos Santos, que teve as contas todas bloqueadas pelo STF, coisa e tal. O que ele fez? Ele criou uma conta em Bitcoin, está recebendo em Bitcoin lá. Tem um monte de gente mandando dinheiro para ele em Bitcoin. Eu até falei sobre isso no canal, aí mostrei lá o endereço do Bitcoin nele, porque, como você sabe, o Bitcoin dá para você ver todas as contas. Você botou a conta ali, dá para você ver quanto é que tem lá. Eu falei, um monte de gente mandou dinheiro para o cara, o pessoal está mandando. E existe já isso, existem outros sites americanos. Mandando em Bitcoin? Será que o STF não vai arranjar um jeito de proibir o Bitcoin? Aí que eu quero ver se eles conseguem. Porque olha só, querer proibir o Bitcoin... Porque se eles souberem que é pro Alain dos Santos, eles vão fazer isso. Não, mas querer proibir o Bitcoin, tem muita gente que está doida para proibir o Bitcoin e não consegue. Porque justamente como eu falo, como é um monte de nodo distribuído num monte de lugar, eles não têm uma empresa do Bitcoin, não tem um lugar que o cara pode mandar a polícia lá bater na porta e não, desliga aí o Bitcoin. Não tem isso. Então eles não conseguem, entendeu? Já teve caso, a Índia proibiu o Bitcoin, a Nigéria proibiu o Bitcoin, um monte de países já proibiram o Bitcoin, coisa e tal, e continua funcionando normalmente nesse país, o pessoal comprando e vendendo do mesmo jeito. É assim, né? É muito divertido isso, quando a gente vê uma pessoa dessas desavisadas que proíbe uma coisa assim, improibível, né? É muito engraçado. É proibido entrar de bolsa grande. Eu já trabalhei em empresa que disse isso, que proibiu isso. E memorando, sabe, interno, o que é uma bolsa grande, né? É claro que não colou. É claro que essas proibições, elas têm um lado... Elas são apenas ridículas, né? É, no final é isso daí. Não, e o Bitcoin tem um monte de decisões, assim, né? Outro dia teve um caso aqui no Brasil que teve uma separação de um casal, né? E daí a ex-mulher tava reclamando no juiz, né? Que pediu pra dividir a conta de Bitcoin do marido, né? E aí o juiz não sabia o que fazer, foi lá, mandou um despacho pro site bitcoin.com pra dizer quantos bitcoins o cara tinha. Só que o site bitcoin.com não tem nada a ver, porque o Bitcoin não fica num site só, ele fica distribuído, né? E é anônimo, você tem o número lá da sua conta, mas ninguém sabe quem tá ligado naquela conta. Você só sabe se a pessoa falar, se a pessoa botar publicamente, ele, ó, deposite bitcoin nessa conta aqui pra mim. E aí, ou seja... Eu acho que naquelas declarações de casamento, daqui a um tempo, né? Quando o Bitcoin entrar na... Fica mais usual, digamos assim, vai ter, não tem aquele negócio de regime de separação de bens de coro, não? Ah, eu quero saber. E nos contratos de casamento vai ter a conta bancária, inclusive as de Bitcoin. As de Bitcoin, com certeza. Às vezes já vai ter o endereço, porque os dois têm que saber o endereço um do outro, porque se não souber o endereço, não tem como dividir. É uma coisa complicada, realmente. Vai complicar mesmo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli. Canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Venéza.